Tantas emoções na pele nossa Viram as estrelas de volta Partir outra vez, uma saudade Lembrando os antigos desses O peço me levou O peço me levou O homem, o jovem, o jovem, o jovem Com a minha vida, o jovem, o jovem Com a vida, o jovem, o jovem, o jovem Atrás do dia eu quero ver O pai me confessar E a noite adorbecer O sol nascerá Acho que o dia não se fechar Por essa equação que eu chorou Vai continuar meu coração É bem-vosa, esse é o momento que eu vou A música, a alegria do corpo Chegou, chegou a banqueira, chegou Meu coração É bem-vosa, esse é o momento que eu vou A música, a alegria do corpo Chegou, a banqueira, chegou Vai passar Essa menina, faz o seu palmo O banqueira que parece o céu no chão É música vestida de doação O banqueira que parece o céu no chão É música vestida de doação 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 E aí